Eu posso pedir que a creche do meu filho ou da minha filha seja perto da minha casa? Sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz o que se chama de georreferenciamento. Apesar do nome um pouco estranho, dentro do Estatuto, o georreferenciamento é justamente o direito que a criança tem de estudar perto de sua residência, o que facilita tanto o do seu deslocamento, quanto o do responsável por levá-la na creche ou escola. De acordo com o entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a creche ou escola deve ser, no máximo, 5 quilômetros distante da residência da pessoa. Se for uma distância maior, é possível entrar com a ação judicial pedindo a colocação em escola ou creche mais próxima da residência.